Aulas remotas com as tias Adriana, Marcineide e Vanessa De dizer bom dia, bom dia Bom dia para você que está em casa Bom dia porque nossa aula começou, não é, Adriana? Nossa aula começou e ela está recheada de coisas legais Isso mesmo, olha o tanto de gatinho que tem aqui Nós aprendemos muitas coisas essa semana, não foi? Exatamente, nós aprendemos sobre as cores Isso mesmo, numeral 1 Nós aprendemos a história do gato xagrez Nós aprendemos coisas demais E hoje nós vamos aprender mais uma O que nós vamos aprender, te Adriana? Eita, hoje nós vamos aprender um trava-língua Nós vamos tentar aqui e tente aí em casa, está certo? É, nós vamos tentar Isso Vou começar, te Adriana Você começa Gato escondido com rabo de fora Está mais escondido que rabo... Ah, tia Eu vou tentar acertar, está certo? Vamos lá Gato escondido com rabo de fora Está mais escondido que rabo escondido com gato de fora Eita, agora eu quero acertar É verdade, e agora nós vamos ficar com a nossa tarefinha, né Adriana? Isso mesmo, queremos ter uma tarefa bem linda, tá bom? Isso, tchau! Olá meus amores, vamos repetir com o dia esse trava-língua? Vamos lá ver quem consegue? Gato escondido com rabo de fora Está mais escondido que rabo escondido com gato de fora Vamos lá de novo? Gato escondido com rabo de fora Está mais escondido que rabo escondido com gato de fora Agora é sua vez Hora da atividade Nesta atividade temos um gatinho Só que está faltando alguma coisa Vocês percebem? Falta o rabinho do gato Agora desenhe o rabo do gato E depois pinte o gato Da cor que você mais gosta Pode ser também todo colorido Você quem escolhe Eu quero ver uma tarefa bem linda Beijo, tchau!